Vou lançar pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Cadê os cão de raça Que quer pegar as cadelas Cadê os cão de raça Que quer pegar as cadelas Essa é pra cá Pra cá Ui, cachorro Manda pra cá Fui, cachorro Manda pra cá Cadê-la 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 Fui, cachorro Manda pra cá Tome aqui no bairro, ui, cachorro, ui, cachorro Tome aqui no bairro, ui, cachorro, ui, cachorro Tome aqui no bairro, ui, cachorro, ui, cachorro